Aúl Eu vole o бабinho Eu quero fazer o meu amor Eu quero te deixas deأنir Eu quero te deixas de ser O não me resta Oh Please não percebo Oh O não me resta Girl Não me restais Eu quero te estar A CIDADE NO BRASIL I wanna be your lovin' man I wanna hold your lovin' hand M'en vous y êtes encharamant Moi j'aime les tiens dans mes bras Oh, please don't leave me all alone N'en quitte pas moi tout seul Moi j'aime J'aime les tiens dans mes bras 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 J'aime les tiens dans mes bras